Pode entrar no próximo candidato. Com licença. Você tem um minuto para ouvir a palavra de Jeová? Eu não estou entendendo quem é. Pela roupa eu acho que eu sei quem é, mas eu... Olívia. Será que é isso? Mas Palito é f******. Qual o seu nome? Eu sou a Olívia. Olívia o quê? Palito. Aquele era do poupai. Aquele era do poupai, não sou mais. Pode entrar no próximo candidato. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia. Sou todo dia. Oi gente! O Brasil voltou. Eu não estou entendendo nada. Sou o Pablo Evitar. Evitar? Evitar. Tá certo. E quem você veio cozinhar pra nós? Eu vim fazer uma torta de espinafre. Pode começar. É a tireoide, não reparem não meu copinho. Tá certo. Quem você vai usar de ingrediente? Vou usar farinha, vou usar um queijo curado em nome do Senhor Jesus. Você é do Recife, Olívia Palito? Eu sou de Recife. Entendi. Mas por que a Olívia ser Palito tem alguma coisa a ver por ela ser religiosa ou não? Não, é a roupa mesmo. Olha aqui, a perna piluda o tanto que é. Sou testemunha, né? Não, só a perna, porque tu abriu muito a perna. Ah, desculpe. Cheguei. Preparada pra cozinhar. É o que porra. Tem mais uma de cana. Quando a massa bater eu vou assar. Na sua cara eu vou fritar. Ah, eu vou donar. O que que você vai fazer pra gente? É, cantou, cantou e não falou nada. É galinha, bife, costela e enxorra. E quem vem preparar pra nós? Porra bicho, hoje eu vim fazer ovo. Vim fazer o quê? Ovo. Vocês lembram do meu rap, galera? Falando de ovo. Eu gosto é de cozido. Ele que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue o ovo de codorna toda vez que dê vontade. Mas cuidado com esse ovo. É o ovo da verdade. É verdade. Vou começar com o prato. Deixar o prato aqui do lado pra na hora de preparar o prato. Nossa, tô emocionada. Por que tá emocionada? É um prazer tá aqui cantando no programa do Raul Gil. Até agora eu não entendi o prato que você vai fazer, mas vou te ajudar. Vai explicando o que tá fazendo, moça. Essa é a sua, Clara. Vamos ali. O que é isso? É espinafre? Espinafre. O espinafre sabe que é coisa minha, não é coisa do Popeye. Todo mundo falava que era do Popeye, mas o Popeye não usava espinafre, não. Era maconha, aquele que ele põe no cachorro. Casei com o Brutus. O Brutus era mais romântico. Entendi. Ele cantava música pra mim, compunha pra mim. É tão romântico que ele formou uma dupla com o irmão. Tá aqui, ó. É o Brutus. Larguei de Popeye. O que o ovo novo falou pro ovo velho? Não sei. Ovo? Eita, brincadeira. Olha aí. Por isso aqui deixa a gente bêbado, galera. Por quê? É o ovinho de codorna. Brincadeira, hein? Entendeu essa? Olha aqui, vamos fazer uma massinha muito boa pra fazer essa torta. Já tô com três filhas já. Foi dia dos pais e elas não daram presente pro pai. O pai ficou brava, o Brutus. Olharam pra ele e falou, pô pai, não tenho dinheiro. Pega os ovos, ponha os ovos na água. Você ligou o fogo? Tá ligado o fogo. Ora bicho, é, tá pegando fogo aqui. O truque é isso aqui, ó. Açafrão. É o açafrão do Faustão, galera. Olha aí. Você vai deixar descansar um pouco? Pode ser um pouquinho, deixa ela descansar um pouco. Tá meio foegante ela. Deixa ela descansar. Tá meio foegante. Tá meio foegante. E o que vai fazer na frigideira? Na frigideira nós vamos pegar esse trem aqui que chama... Manteiga. Obrigado, viu? Vai dar uma roçada nesse aqui que eu esqueci o nome. Você gostava de fazer o desenho? Não, não gostava muito, não. Não gostava. Ficar correndo pra lá e pra cá. Por isso que era magrinho daquele jeito. Meu pão original é esse aqui mesmo. Agora eu vou pegar o bife. Vou porra na... Fogo desligado. Calma, vou ligar, gente. Vocês estão muito apressados. Vamos, moça. Exaculação precoce. O meu fogaréu grande, os burros sempre ligam o menor que tem. Eu não consigo enxergar direito. Essa cabela aqui na minha frente. Ah, é a cabela que tá... Não é a barriga que tá impedindo de ver, não. Bom, enquanto skate eu vou fazer uma imitação pra vocês. Olha aqui. Vai. Pablo Espitar. Pablo o quê? Espitar. Espitar do quê? Escobar, entendeu? Eu comprei a patente dessa churrasqueira elétrica, galera. Olha essa feira aqui. Você liga no controle remoto, galera. 3, 2, 1... Ligou! Vamos, bicho. Porra, bicho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Nossa, pegando fogo! Nossa, que medo! Apaga essa porra! Apaga! Que chama bombeiro! Tá igual Luiz Ricardo, bicho! Agora a gente pega isso aqui que é o espinafre, pra dar aquela salpicada aqui. Pra dar um gostinho no espinafre, porque o espinafre é ruim até. Você sabe porque o espinafre faz bem? Por quê? Porque tem ferro. É sério. Eu não tentei fazer uma piada. É informação. Obrigado pela informação. Tá certo. Tem novidade no programa? Tem nada. Tudo a mesma merda. É a dança dos famosos. Tem meia dúzia de nego conhecido. Tem o Ding Dong. Olha aí. O ovo tá pronto, galera. Aqui, né? Pega... Eita! Com a mão, galera. Você pegou na água quente com a mão. É, porque é o Faustão aqui, galera. O Faustop. Tá fazendo fritura? Sim. Tem muita gordura trans. Gordura trans, não. Gordura... Pera aí. Esqueci. Esqueci a piada. Ele que pediu fazer a piada. Esqueci a piada. Gente, isso é fritura? Sim, é fritura. Tem muita gordura trans. Gordura trans, não. Gordura drag, por favor. Ah, desculpa. Tudo bem. Eu falo vários idiomas também. Sério? Sim. Que tipo de idioma? Não! Falo com as baleias. Não! Cinco minutos, Olivia. Sabia que eu tinha o corpo igualzinho ao seu? Mesmo? Você vai ficar igual eu? Jogou praga. Aproveita agora, menino. Dê o quanto você quiser agora. Vou botar a mão e queima, hein? Cuidado. Que lapare. É difícil manter essa voz, velho. Puta voz difícil de fazer, velho. Vai ficatar. Olha a sujeira que você fez, velho. Acabou foi tudo, velho. Ah, meu Deus. Homofóbico. A massa caiu dentro da pia. Dessa que eu não vou usar. É só pra fazer piada mesmo. E eu só vi nesse quadro porque o Vesgo não participa. Porque ele só dá close errado. É que assim, ó. O Vesgo uma vez na entrevista falou que ela tinha a voz de... De pato. Ele não é voz de pato, é voz de Mickey! Ha ha! Ele errou o personagem! Ha ha ha! Pode falar assim, ó. Você vai pro forno. Você vai pro forno! Sabe o que que é isso? O que é isso? Tá informando ela. Gostei dessa piada. O que ele tá botando em cima, Faustão? É o açafrão do Faustão, galera! Êêêê! Nossa senhora, que susto, bicho! Eu não entendi seu pato até agora. É o pato do Vitor. Ha ha ha! Que pato? Ai, que divertido, gente! O peixe do Vitor Lander! Que paroca! Até agora você fritou um bife e bateu claro no... Calma! Calma! Ah! O certo é você cozinhar, deixar a água ferver. Coloca o ovo de sete minutos, tira e coloca na água gelada. E se manja de ovo aí, cara? Deve ter os ovos lisinhos. Manja de ovo pra c... E você fez mais filme no cinema, Faustão? Bicho, nem... Ih, tá! Quebrei o ovo errado, bicho! Errei! Ha ha ha! Não é esse não, bicho! A galera deixou pronta aqui embaixo. 10 segundos... Vou contar! 9... 8... 8... 7... 6... Depois dos 5 vem o quê? 4... Deus do céu! Com o bracinho, ó. 2... 1... Boa noite, Brasil! Feliz Ano Novo Brasil! Já mudou! Põe um pouquinho, põe um pouquinho de azeite de olívia. Você pôl agora, né? É, é azeite ungido. Corte devagar, mostradinho, tá? Vem lá da Etiópia. E aí, tá ela bombinha, né? É isso. Tem que experimentar com a sua, Clara. Não? Tá bom. Maria. Excelente, parabéns. Obrigada, Óbitar Lovers! É o desafio do Faustão, galera. Tenho dois ovos. Um deles tá cru, o outro é cozido. Pode escolher um ovo. Não vai quebrar um na cabeça do outro. É, olha aí! Quem sabe faz o vivo, galera! Foi a f*** da maquiagem é três horas, bicho! É, olha aí! Quem sabe faz o vivo, galera! Presta atenção! Olha aí, galera! A produção aí disse que era ele que ia se enverrar, galera! Eita, eu nem vou quebrar! Eita! Quebrou o ovo na minha testa, galera! É melhor não subir, não! Obrigado, Faustão! Obrigado você, galera! Até a próxima! Eu vou embora, meu irmão! Cacoziou um ovo! É mezanino! Não, que mezanino? Tô todo cagado de ovo, bicho! Vou embora, bicho! Tchau, Faustão! Pepe, já tirei a vela! Vamos às considerações finais dos nossos jurados! Confesso que achei você muito mais interessante nesse novo perfil com tireoide aí! E o prato tá delicioso! Eu comi até mais um pouquinho na saída! É o que tinha! Dona Olívia Palito, a senhora é a grande vencedora desta noite! Nossa, quando eu ganho eu sinto tanto calor! A gente não falou nada e ela foi a campeã! Posso fazer minha dancinha? A sapateada da campeã! Vai embora, sapateada! Vai embora, sapateada! Tchau, Olívia! Tchau! 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 Obrigado, viu? Tchau! Eu juro, ó! Tchau! 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 Tchau!